Já não mudas ser contentes, lembra-se as tuas inspiradas, pois vocês, olhas passadas, morrem de malas presentes. Deve ser, muitas tardes, o triste que me gritou, que cuidar que o céu vai, está tudo bem, lembrar-des. Música Fazemos de tudo ausentes, lembranças desesperadas, pois passadas, glórias passadas, morrem de malas presentes. Morrem de malas presentes. Música 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 Música